Já gastou um adesivo né Gilberto? Já gastei o adesivo? Dando prejuízo para o pessoal Já estou dando prejuízo O set aqui colou Só acho que não limpar o farabrido Bom dia Ele está bem com aquela aguinha Pois é, já estou repondo Mas acho que já deu, eu passo uma balançadinha aqui Acho que o que a gente vai fazer é colar o adesivo e deixar ele sem tirar o plástico Que nem o cara da Renegade Para deixar Conseguimos colar o adesivo aqui O meu pessoal da organização ajudou a colar Secamos bem e conseguimos colar É que estava meio Estava muito molhado né Por causa do gelinho que tinha ficado no carro Já tirei o Chico para ele me ajudar E me esquentar Esquenta bem esses espelhos gostosos Era para a gente sair às oito Agora já é oito o que? Oito e quinze E a gente está aqui esperando o briefing A gente está chegando ainda Acho que ninguém esperava tanto frio Acho que para hoje Essa foi boa Está zero grau Aqui tem um negócio para o pessoal fazer arborismo Aqui tem um negócio para o pessoal fazer arborismo Acho que é arborismo mesmo Acho que é arborismo mesmo Renegade Trailhawk Renegade Trailhawk O cara veio com uma... Aquele cara ali bem preparado O que é atrás ali para puxar os carros? Não, isso é um carro para andar ali Sério? É Sim E agora eu vou subir aqui ó O pessoal chamou a gente para passar o briefing do passeio Do passeio Vamos dar uma olhada Os adesivos ali que a gente não conseguiu colar depois Para no meio do passeio e ver se a gente consegue colar Por causa que os vidros estão meio... Meio bons para colar Alguém nunca andou em comboio? Nós Não, para andar em comboio pessoal, não tem um segredo, tá? Cada um é responsável pelo carro que está na frente e pelo carro que está atrás O que que é o segredo? Você não deixar o carro que está atrás sumir do seu retrovisor E sempre tentar acompanhar o carro da frente Para a gente manter uma velocidade legal do passeio Então a gente vai sair Eu vou sair na frente puxando Todos os carros estão numerados Eu peço que vocês sigam essas ordens Na hora que a gente for enfileirar o carro aqui Eu vou parar lá embaixo Vocês vão vendo os números Vocês vão colocando na ordem aí para a gente sair É... Isso, tem o carro zero Que é a TR4 que está lá em cima Que está ligado Vocês vão ver ele passando vocês em algum momento Então quando vocês olharem pelo retrovisor e verem esse carro Vocês dão passagem porque ele vai estar fazendo as fotos e os vídeos do passeio O fecha vai ser o Marcos Que é o TR lá, sabe? Com a organização Então ele não vai deixar ninguém para trás Aí se ocorrer algum problema, falha mecânica Alguma coisa, vocês encostam No final ele vai ali e vai atender vocês No mais é isso aí pessoal Acho que não tem muito segredo Vai fazer um passeio, um percurso Para a gente pretende retornar até uma hora da tarde Que daí assim que a gente retornar A gente não vai seguir para a sede Sim, a gente vai seguir para a área de camping Então eu peço que assim que a gente retornar Todos os carros a gente vai para a área de camping Cada um já acha um lugar ali para a gente poder fraternizar ali Fazer uma carne E depois a gente vai fazer também um sorteio de brindes Do pessoal aí que apoiou aí o evento Então depois de tudo aí eu passo avisando vocês A gente reúne o pessoal e faz aí o sorteio A frequência do rádio, está todo mundo com a frequência do rádio configurado aí? 148, 100 Eu não tenho rádio Essa é a frequência que a gente vai usar Então o rádio pessoal é passar a informação realmente que seja pertinente Serve para estar ajudando no comboio Se você perceber algum carro Ah, você está andando De repente sumiu o carro que estava na sua frente O cara pode ter pego uma encruzilhada Errou o caminho Assim que vê já avisa para a gente parar E conseguir ir atrás dessa pessoa o quanto antes Não é para acontecer né? Mas se for vir acontecer Então seria isso Bom passeio para todo mundo Vamos enfileirar os carros aí Vamos acelerar Fechou? Uhul Bora Vai ter alguns desafios opcionais Eu vou avisar vocês Ah tá Se eu estou lá, tenta sair e tal Não precisa forçar Que a gente vai rebocar A gente ajuda vocês aí Fechou? Desafios opcionais Escutou né Gilberto Os desafios são opcionais Os desafios são opcionais Eu vou seguir essa dica aí Até porque A gente não tem pneu para isso E bora lá Como ele falou Vamos seguir na sequência A gente é depois dessa TR4 E na frente tem aquela outra TR4 A gente vai no meio de duas TR4 Show A gente tem que... Aí nós estamos com zero graus Zero grau? Zero grau Zero grau O que a gente tem que fazer É esperar a ordem né Então a gente é o número 7 A gente é o 7 7 O cara falou o que? Que a gente tem que sempre ver o carro da frente e o de trás né? Sempre... Durante o período todo Vamos ligar o 4x4? 4x4 engatado Então sempre tem que a gente... O carro do meio sempre é responsável pelo carro da frente e o de trás E... Aí sempre é... Eu não sabia disso A gente nunca andou em comboio Então eu estou explicando para que vai que alguém nunca andou também né? Para saber como é que é e tem curiosidade Ali é o número 6 Nós somos o 7 E o do atrás é o 8 Então tem que seguir essa ordem E existe o carro zero Que é o carro do pessoal que está filmando E esse é o único carro que pode passar pelos demais Né amor? Uhum E tem um outro carro que eu não sei se tem alguma numeração Que é o que ajuda as pessoas se precisar né amor? Isso Algum problema mecânico e tal Pessoal desculpa o vidro sujo aí Mas vai ter que ser assim Não é quem é que está O que está vendo? Aquele cara foi com aquele carro estranho mesmo Claro que sim Esse aqui tem muita aventura E esse freio? Hum... Tem um aluno aqui dentro aqui This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you It's your weekly routine that bothers me Before you hurt yourself, just leave This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you Cause you're covered in sick Do you know who you are? I'm so glad I'm not you Do you know who you are? Do you know who you are? No I'm so glad I'm so glad I'm so glad Do you know who you are? No Do you know who you are? Do you know who you are? Do you know who you are? Do you want to go there? Do you know who you are? Do you know who you are? This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through If it's a pain that gets serious Then I guess this is the pain that I leave If it's a pain that gets serious Then I guess this is the pain that I leave To get serious And to get serious If it's a pain that gets serious Then I guess this is the pain that I leave And to get serious And to get serious And to get serious If it's a pain that gets serious Tchau. 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 O que que era ali? Por que que parou? Um atoleiro. Um cara atolou? É, liguei. E depois eu vou deixar no vídeo pra vocês aí Meu Deus do céu, que medo Daí não precisa passar por ali, né? A gente passa, a gente vai passar, tem que passar É obrigatório? Não, pelo lado ali tem os carros passando Não, não vai dar passar pelo lado Então, mais um cara vai passar no atoleiro, vamos ver O que é isso? E aí você então? Puxa! 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 Tem mais um que vai tentar passar lá. O tiozinho do trator falou que cobra aqui então pra tirar cada um do buraco. Pra apagar o trator só resgatando o pessoal do buraco. Aqui logo o comboio vai andar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entalamos e agora desentalaram a gente. Atolamos e agora desatolaram a gente. Se era pra sujar a roda agora sujou, Gilberto. Pode vir um pouquinho mais. Pode vir, pode vir. Aí, agora vira ele um pouquinho pra cá. Vamos embicar ela aqui. O pneu esquerdo tem que ir ali onde ele está. Em cima do facão ali. Vai pra cá, ele falou. Vai pra cá. Vai devagar. A traseira tem que entrar também. Não, ela vai entrar. Vai bem devagarzinho. Não precisa ter para reduzida devagar. Tá. Não precisa muito pé. Só vai sentindo o carro. Você vai ver que ele vai trabalhando, ele vai passando. Vira pra esquerda e não sai do facão. Não sai do facão. Já passou. Tá de boa. Eu que inventei moda, né? Eu ia dizer que a gente quis inventar moda. Sem problema. Acho que podemos ficar por aqui agora, né? Tem que ver o carro da Francesca. É, pois é. Tá vendo o carro da frente? Tem que ver o de trás também, né? Tá vendo o de trás? Nossa, eu tô tremendo. É tudo certo. Tá bem friozinho aqui, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Chegamos aqui em uma cachoeira. Tem essa cachoeira da Usina. O que é isso? O que você acha? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Vamos dar uma parada de um tempo aí Para descansar um pouco aqui na cachoeira Vamos dar uma olhada como é a cachoeira lá em cima Por isso tem um pessoal que vem para cá para acampar Tem uns lugares aqui para fazer fogo Pelo visto o ponto aqui é fundo Então não tomo banho aqui Está vendo? Ali é a queda Eu acho que deve ter algum ponto Que dá para ver lá de baixo Tem a Dora Aventureira E tem o Francisco Aventureira É com Chico Só nas aventuras A descida aqui é meio ingrime Mas tem como chegar na parte de baixo da cachoeira Vou mostrar para vocês Não confio muito nas pedras Dá para dar um mergulho, né? Pode esperar esquentar um pouco de tempo Vai demorar muito Porque aqui no verão acho que é cru Porque aqui no verão acho que é cru Aqui pelo visto tem duas cachoeiras Tem essa aqui Deve ficar lá de cima O ponto que eu estava antes E tem outra cachoeira ali Provavelmente são dois rios que se unem Formando o outro Também tem um outro ponto que dá para ser uma banho Parece ser bem ruim Descemos agora temos que subir Boa estobatinha aí, né? Muito boa a estobatinha aí As batinhas já E aí E aí E aí E aí E aí E aí, nós vamos. Não precisa entrar moeda. Vira a direção um pouco, vira a direção. Então volta, volta. Volta um pouquinho mais só para dar uma embalada. Pouquinha coisa. Aí bota no 4x4, resulta certinho e show. Caralho. Senhor amado. Vai que vai, Jessica. Vai que vai. Com emoção, né? Não tem nem pneu. Vou parar aqui? Vocês viram que não passou fácil, mas passou. Mesmo não tendo pneu, nada. Show de bola. . Legenda Adriana Zanotto 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 Chegamos ao final da trilha Agora é hora de almoçar aqui com o pessoal E aproveitar o restante do dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto